E um, dois, três! Olha o vento geladinho E o chão congeladinho Eu escorrego e caio então Mas em casa é que eu não fico, não Em casa é que eu não fico, não Em casa é que eu não fico, não Não, 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 não Não, 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 não Pode pensar que eu sou Que legal, a neve já chegou Cracker, você escreveu o final perfeito Gracias, obrigado Mas eu não teria conseguido sem o restante da equipe O trabalho em equipe é o que torna vocês tão incríveis Vocês são todos bons filhotes